No Macacu, encontramos seu Zé, um senhor que morava no ponto final. Ele trouxe a primeira confirmação das mortes. Falando que em algumas famílias tem umas pessoas que podem ter morrido. Pode ter morrido. Foram quantas em cada casa, mais ou menos? Que morreu? É. Da casa do Jair foi dois. Da casa da Lena foi dois. Da Zé Castelho foi os quatro. A mãe e dois filhos. E o velho. E das outras, não tem a menor ideia. Aqui é o Macacu. O entulho ultrapassa os cinco metros de distância. Camas, botijões de gás, sofás e muitos troncos. Aqui também foi encontrada somente a perna de uma criança. A rede elétrica ficou totalmente prejudicada. Todos os postes que eu encontrei estavam quebrados ou inclinados. A fiação foi toda arrebentada. O local é revestido de vegetação forte com grandes árvores. Com a correnteza do rio, boa parte foi arrancada pela raiz. Alguns animais foram encontrados ali também, com a pata quebrada e com a cara perfurada. Caminhamos pela rua, mas ela se parece mesmo com um riacho. Do Macacu até o ponto final, existem três aras que foram parcialmente destruídos. No último, quase nada ficou de pé. Além disso, os carros encontrados pela rua ficaram pendurados em árvores ou em cima de telhados. Nós estamos nesse momento aqui no ponto final do Vale do Cuiabá. Aqui embaixo, até as três horas da manhã, existia uma vila de casa com 20 casas e aproximadamente 50 pessoas. Mas o que nós vemos agora é só a destruição. Sobrou mais nada aqui. Ali na frente, já foi confirmada a presença de duas vítimas. Elas não resistiram à tromba d'água e à enchente e acabaram morrendo. As imagens foram feitas em um notebook. Com a baixa resolução, não é possível ver com detalhes os dois corpos presos no telhado. Ali, são uma mãe com um filho. Bom, as pessoas nesse momento procuram por seus familiares. Eu estou aqui nesse ponto onde houve um deslizamento grande de terra. Esse é só um dos cinco deslizamentos que ocorreram aqui no Vale do Cuiabá. Eu me despeço aqui. Nossa reportagem termina aqui.